Óbvio que foi Fall Guys. Tá, eu preciso de mais uma com efeito ao revelar. Tá, eu vou tentar fazer a missão de um com o Drácula. Foi Fall Guys ou não? Falei do Fall Guys porque você jogou com a gente que lidia. Cheguei em segundo, fez toda a diferença. É bem melhor jogar no... Porra, deu mais um só de energia. Não sei fazer nada. Faz bastante diferença jogar no controle. Que isso, que isso. Mas testou em algum outro jogo? Ou só tem... Só jogou isso? E tiveram o menor poder vence. Ah, é precipitado jogar ela, então. Rocket League? Porra, no Rocket League eu nunca fui bom. Até triste. Rocket League 6? O que que isso quer dizer? Ah, esse foi o meu filho aqui. Entendi. Olha, tem um final, tá? O que? O que? Tem um final, tem? É, eu imagino que ele vai tirar aquele poder de lá. Tá, aqui se ele jogar... Ele vai jogar o... Como é que é o nome dele? Não entendi o que eu jogava no meu parceiro, mas é o importante que eu ganhei. Bom também nunca foi. Cara, o Rocket League... Um amigo nosso, o Leandro, jogava pra caralho. O Rocket League. Eu sabia fazer o carrinho ficar ruim de gênero assim. Ah, achei que ia... Achei que precisava de menos. Achei que tava 19, achei que era 20. Mais uma vez. Sei que eu queria... Jogar o Sons of... Posso... Uma carta adicionada sumou, tá? Eu queria o Sons of the Force. Achei... Pra jogar. Mas é... Não tá no dólar tão... Não tá no máximo. Ai, deixei quieto. Tá 80 reais ainda e eu ia ter que jogar sozinho. Mas eu acho muito bom no PC. Vamos manter. Eu vou ficar jogando pedra na minha mão. As cartas custam a menos. Ainda não vale a pena jogar os outros. Vou pesquisar aqui. Sons of the Force. Achei. Vai. É um jogo de... Gringoblo. Beleza. Vou jogar aqui. E vamos... Vamos aqui embaixo... Não. Vamo deixar o Blade de fora. Eu vou jogar um... um... Menos 3 aqui. Espero que ela corte o Win final. Não, te deu a joga ela. Acabou-me. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Uma carta pode estar aqui. Mais uma carta pode estar aqui. Mais um a cada turno. American Chaves está... Mais um a cada turno. Vamos ver se dá certo. É, eu já me fei. Já vou recuar, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Eu acho que é o pé grande mesmo. Não adianta nada. 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 Não adianta nada.